Maria da Guia Rodrigues, ou da Guia, como é mais carinhosamente conhecida, é moradora do bairro de Felipe Camarão. Mãe de cinco filhos e apesar do sorriso fácil, leva na lembrança uma história de dor e impunidade. Como se não bastasse, a casa dela, local onde funciona um pequeno comércio para ajudar na renda, foi invadida por um homem que é considerado o terror do bairro. A gente luta para ter as coisas, trabalha com sacrifício, aí vem um indivíduo, pula, entra na sua casa, lhe rouba e fica por isso mesmo. Da Guia levou o caso para a polícia, mas nada adiantou. Depois que esse menino saiu, que esse delinquente saiu do presídio, do Pitimbu, ninguém tem mais sossego. E todo dia aparece uma vítima dele, agora só que ninguém tem coragem, eu tenho, eu não vou fazer o mal a ele, agora eu quero que a justiça tome providência. Tenho o boletim, tenho a gravada no meu celular que chamei a polícia, porque alguém tem que fazer alguma coisa. A história de perda desta mulher não é somente material. Da Guia, também teve um sofrimento há dois anos. O filho dela, um jovem de 18 anos, foi covardemente assassinado. E até agora, a justiça ainda não deu resposta alguma a essa mulher, que apenas chora, querendo a verdade. Enterrei meu filho no domingo, fui para a delegacia, passei lá até uma hora da tarde, na época era doutor Heleno, delegado, não vi esse homem lá. Um policial foi quem me viu lá, arrasada, né, e tomou lá algum depoimento meu, e mandou eu ir outras vezes, eu fui. Mas até aqui nunca resolveram nada. Filipe Camarão inteiro sabe quem matou meu filho, agora a polícia não sabe. Outro dia fui na delegacia, pronto, no dia que fui dar a queixa desse bandido que me roubou. Aí, eu gostaria de saber como está aí o andamento sobre o processo do meu filho, aí o rapazinho disse, vou olhar o agente. Olhou lá e disse, a justiça já levou, foi para o fórum, aí depois a gente, a senhora fica ligando todo mês para ver o que resolveu, o que não vai resolver. Você não acredita mais que vai ter algum tipo de solução? Eu não falo a verdade, eu preciso, mas me dói muito, mas eu não acredito não, sabe? Esse riso é para não chorar. Esse riso, vou dizer a você, quando eu vi a história da menina aí, da mãe, da Maria Luísa, que foi assassinada aí nessa duna, eu quis me juntar a ela, entendeu? Porque a gente que perde, só faz perder. Quando começa a se aprofundar no assunto da morte do filho, Daguia não aguenta e chora. As coisas de Deus é assim, acho que esse cabra entrou, roubou, para me der a chance de falar da dor, da perda do meu filho. Infelizmente é assim. A palavra justiça tem um significado muito forte para esta mulher. A coragem dela em mostrar o rosto, denunciar o bandido. Talvez seja mais difícil tocar em uma ferida que ainda é o maior motivo de sua dor e de suas lágrimas. Eu estou lutando e conseguindo, o cara me levou, porque eu preciso agora. Meu filho, eu não posso lutar para dele mais. ninguém vai me completar esse pedaço que falta, né?